Música Salve salve meu povo, estamos aqui hoje em frente ao estádio Arthur Marinho, hoje é dia de jogo, jogo do Corambaense contra o Águia Negra E eu vim aqui gravar um pouco dos bastidores para vocês, hoje eu estou sozinho, a Camila não está aqui comigo, a Camila está em outro compromisso que nós temos Mas mesmo assim eu vou tentar gravar alguma coisa para vocês, a cidade gosta muito de futebol, a cidade é apaixonada E mesmo estando disputando a série B do campeonato, pode ter certeza que nós vamos ter a casa cheia E eu vou tentar aí pegar boas imagens para vocês Quem gostar aí do nosso conteúdo, peço que deixe aquele joinha, que curta aí o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal E vamos para cima Música Música Galera, quem não estiver acessando no Fute Corumbá, busca lá no Youtube, né Sem Destino, é um amigo nosso parceiro também que vai compartilhar com a gente Vamos divulgar o Corumbáense, hoje nós estamos em casa gente, vamos lotar esse estádio Divulga lá, Sem Destino, se não estiver assistindo no Sem Destino, no Fute Corumbá de Lucas, nosso amigo Valeu galera, tamo de onde pediu, tá bom? Tá gostoso aqui ó, é de graça porra Música É de graça é bom E aí é uma brincadeira 3x0 com o Corumbáense hoje 3x0 3x1 Corumbáense 2x0 Aproveita que essa liderança é rara Aí ó 2x0 com a gente Bora Hoje, duas vitórias Corumbáense É isso aí Corumbáense Corumbáense Nós solo é another Braturear É забida Uh, é outra aqui rapaz Lida Corumbáense Corumbáense 2x0 C, ok, agora Vamos lá Corumbáense São Corumbáense Corumbáense Parado, Pai, Parado, Parado Corumbáense Corumbáense O Bench vai jogando com um gol, Zé Augusto para o gol, 2 Schumacher, 3, 2, 1, 4, 5, 5, 6, Gabriel, 7, Motaino, 8, 2, 1, 9, Paulo, 3, 1, 11, Julinho, o técnico, Wynn, Henrique Costa. MURDGEM. MURDGEMO. 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 É o terceiro Águia-Negre, o terceiro! Falar aqui com Tuia, rapidinho, o grande ídolo aqui do Gran Banhense. O que você achou dessa? Foi boa, né? Pela primeira partida que fizeram aqui em casa, acho que foi bom. Acho que alguma ignorizada não está acostumada a jogar com um público desse aí, mas eu creio que no próximo jogo já vai passar aquele frio na barriga da estreia, e com certeza eles vão jogar melhor e mais tranquilo, e com certeza vai sair com a vitória. E é isso aí, meu povo. Final do jogo, o Gran Banhense não conseguiu a vitória, terminou 0 a 0, mas a torcida aqui terminou assim, ó. Cantando, alegre. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, fiz aqui no improviso, a Tamila não está aqui comigo hoje, mas quem gostou deixa aquele joinha, deixa um comentário, se inscreva aí no nosso canal, tá certo? Isso dá uma força aí pra gente continuar trabalhando sempre por vocês. Um abraço, fiquem com Deus!